É, departamento de polícia. Isso aqui é uma delegacia, família. Ok, eu não sei se é a do Johnny, mas é uma delegacia. Vamos dar uma vasculhada. Com cuidado, né? Como é que ele tá aqui? Johnny? Família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Crafting Dead. Essa série que vocês amam de paixão, são apaixonados. E eu também sou, até me emociono. E você que ama demais e é inscrito no canal, deixa o like aí embaixo, que é muito importante. E você que é novo, porque assim, tá entrando muita gente nova aqui no canal. Não tá inscrito? Se inscreve agora, pelo amor de Deus. Já perdeu tempo demais. Tá perdendo tempo, se inscreve. Obrigado. E deixa o like aí embaixo também, que é muito importante. E bom, hoje eu tô sozinho. O Akira não voltou até agora. E eu tô pensando em executar um dos meus planos. É começar a atuar com as informações de vocês. Botar as informações em prática. Porque tem muita informação. Botem informação nisso, gente. Eu tô sabendo de muita coisa. E uma delas é que parece que tem alguém morando na delegacia da cidade. Em uma das delegacias da cidade, né? Porque essa cidade é gigantesca. E essa pessoa é o Johnny. E se você não viu o episódio anterior, a gente encontrou com ele. Conversamos um pouco. Eu fiquei bem surpreso, na verdade, de ter encontrado com ele. E eu não confio muito no Johnny. Porque alguns anos atrás... Cara, é uma longa história. Ele acabou me traindo. E foi muito esquisito ele aparecer e simplesmente ir embora. Assim, desse jeito. E isso me deixou um pouco desconfiado. E se vocês estão dizendo que o Johnny tá na delegacia. E ele disse pra gente que ele tá bem armado. Eu acho que seria bom eu dar uma olhada na base dele. E tentar chamar um pouco da atenção. Porque eu não gostei do jeito que ele apareceu e foi embora. Não pode ficar assim. Eu tenho que tentar trazer ele pro meu lado. Porque se eu não confio nele... É melhor pelo menos eu manter ele o mais perto possível. Pra mim saber o que ele tá fazendo, né? O que ele tá tramando. Bom, assim penso eu. Eu acho que é bom eu... Tentar fazer isso. E eu acho que a delegacia não tá tão longe. Porque o centro da cidade tá logo aqui do lado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho que arranjar um jeito de sair daqui, né? Primeiramente. E é bom porque a gente vai aproveitar e dar uma luteada. Já que o Johnny tá super armado. Na verdade, a maioria dos sobreviventes estão bem armados. Menos eu e o Akira. Então, eu acho que é bom a gente começar a se reforçar, né? Agora... Eu vou ter que arranjar um jeito de sair daqui. Sem matar os infectados, né? Porque eu tô sem munição e eu quero economizar o máximo. Ok. Pelo que eu sei, tem um túnel aqui do lado que leva a gente pro centro da cidade. E ele é muito importante porque ele liga várias partes da cidade. Tá bem aqui do lado. Quer ver? Olha só. A gente veio por aqui. E a gente seguiu por lá. Até chegar na auto-mecânica, certo? E aqui... A gente tem uma delegacia. Eu acho que... É... Eu acho que não. Uma delegacia é isso, né? Bom, eu vou começar... A me aproximar. Com muito cuidado, obviamente. Bom, eu nem sei por que eu tô segurando a safada. Porque ela só tem um de munição, mas... É melhor do que nada, né? Porque um tiro de fuzil fura muito mais do que essa 1911. Enferrujada. Então... Vamos lá. Ok. Eu acho que isso aqui, na verdade, é um... É um mercado. Não é uma delegacia. Mas esse é o centro da cidade. Pelo que eu sei, né? Bom, prédios altos. Eu acho que os prédios ficam no centro. Acho não. Tenho certeza, né? Tá. Se isso aqui não é uma delegacia... Eu tenho certeza que isso aqui é uma delegacia. OPD. Eu acho que é, né? Tem até bandeira dos Estados Unidos ali. Deixa eu dar uma olhada. Com muito cuidado, né? Eu não sei se ele tá aqui. Ok. É. Departamento de Polícia. Isso aqui é uma delegacia, família. Ok. Eu não sei se é a do Johnny. Mas é uma delegacia. Vamos dar uma vasculhada. Com cuidado, né? Como é que ele tá aqui? Johnny? Johnny? Tem alguém aqui? Posso estar falando que não é um imbecil, né? Porque eu não sei se é exatamente aqui que ele tá. Tá. Ok. Eu não tô ouvindo nada de interessante nessa delegacia, pra ser bem sincero. Porque... Não tem loot. Não tem nada. Caraca. Bom, tem pote pra gente coletar água, mas... Nada demais. Ok. O que que o Johnny viu de tão interessante aqui? Onde é que ele encontrou as armas, cara? Ó, tem uma escada aqui, hein? Ah, parece que eu descobri. Opa, tem alguns bolsos aqui. Tá, nada. E nada. Mano. Não é possível. Que é só isso aqui. Sério. Quando eu subi, eu vi que tinha outro bol aqui também. Vamos dar uma olhada. Nada também. Cara. O que que o Johnny viu nessa delegacia? Na verdade, eu tava pensando muito. Dar uma vasculhada no equipamento dele, porque... Eu acredito que o Johnny não foi encontrar a gente com todas as armas, né? Que ele achou. Porque... Se ele acabasse morrendo... Cara... Não seria muito legal. Tá. O que que é isso aqui? Eu acho que eu encontrei alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada. Ah... Opa. Ok. Não tem nada aqui. Mas aqui tem? Opa, tem alguns baús. Tá, calma aí. Beleza. Tá limpo. Não tem ninguém aqui. Cara, será que é aqui que ele tá guardando os itens? Com certeza é aqui. Com certeza. Isso aqui não é loot, pô. Ele guardou os loot aqui dentro. Não é possível que... Esse loot spawnou aqui. Não tem como. Tem medkit. Tem várias coisas, cara. E tem serriga de cura. Cara. Eu não acredito. O Johnny tá aqui mesmo. O Johnny tá aqui, galera. Mano, olha isso. Olha essa arma. Tem 100 de munição. Mano, tá de sacanagem. Cara, tem outra com 100 de munição. Meu Deus do céu. Caraca, tem muito mais... Mano do céu. Caraca, eu não acredito. Tem muita munição e tem muita arma aqui. Caraca. Meu Deus do céu. Eu não acredito que a gente encontrou isso. Tá, eu achei que ia ter alguma coisa interessante aqui, mas não. O ouro tá bem aqui. Cara, tem uma Glock. Tem mais 1911. Munição pra 1911. Munição pra Glock. Tem uma Colt. Cara, a gente encontrou a mina de ouro. Tá, tá, tá. Mas se calma, se calma. Se eu acabar roubando o Johnny, eu vou arrumar uma intriga com ele. E não é isso que eu quero. Eu quero manter o Johnny perto de mim. Só que assim. Eu posso até que levar alguma coisinha, né? Pelo menos pra chamar a atenção dele pro nosso bem. Porque a gente... Tá um pouco mal na fita, né? Essa 1911 enferrujada sem nada de munição não vai me ajudar. Tá, eu vou pegar pelo menos a Glock. Eu vou devolver essas duas metralhadoras porque elas não são recarregáveis. Não tem mais munição pra elas. Ou seja, se acabar isso aqui, já era. A gente não tem mais munição. Então... Eu acho que eu vou pegar essa Scar e a munição dela. Sem contar que eu tenho que pegar munição pra Glock. E pra 1911. Tá, pra ele saber que... Fui eu que passei aqui. Que que eu vou... Meu Deus do céu, ele tem muita arma. Ele tá realmente muito municiado. Que que aconteceu, velho? Caraca, mano. Tá, eu vou pegar um papel. Será que tem como eu escrever nesse papel? Opa, 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 opa. Ok. Não quero gastar minhas munições agora. Mesmo que eu tenha muita munição. Eu não quero fazer barulho, né? Eu preciso escrever alguma coisa pra ele aqui. Só que eu não tenho nada pra gente tentar usar pra escrever nesse papel. Bom, então façam o seguinte. Não tem como eu deixar uma mensagem aqui pra ele. Agora eu trabalho com vocês. Caso ele acabasse perguntando, foi o coruja que passou aqui. E que é pra ele vir falar comigo. Beleza? Eu não vim aqui causar guerra ou intriga. Foi só pra chamar atenção. E que eu realmente tava precisando muito de munição. Porque tava à noite, né? Não tem como eu sair daqui à noite sem nada pra me defender, né, galera? Convenhamos. Mas ok. Cara, olha essa Glock. Eu tô, tipo, muito em choque. Ela é muito linda. Meu Deus do céu. Olha essa Scar. Caraca, eu tô aqui. Meu Deus do céu, a gente tá muito bem agora. Eu não tô acreditando que a gente consiga encontrar a base do Johnny. Até porque tava bem perto de casa, né? Eu tô em choque por conta disso. Tá, deixa eu sair daqui. Porque eu não posso fazer barulho. Só que vamos tomando cuidado, né? Beleza. Eu vi que ali na frente tinha um mercado. Ah, vamos dar uma vasculhada naquele mercado. Porque geralmente em mercado tem comida e esse tipo de coisa, né? Porque tem muito infectado aqui. Vamos dar a volta. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tô ficando cercado. Tô ficando cercado. Ai, merda. Pior que eles vão entrar aqui. Tá com pressuripleite. Que merda, cara. Tá, eu acho que eles me perderam de vista. Tá legal. Ou não, né? Ou não. Tá, pelo menos foi só você. Ok. Tá tranquilo. E aqui tem do time militar. Caraca, consegui mais uma Glock. Cara, tô com sorte hoje, hein? Ok, eles começaram a entrar. Eu acho que eu tô fazendo muito barulho aqui, né? Dá licença. Ô, merda. Eu acho que não deu muito certo eu entrar aqui. Bom, mas tem loot. Ó, consegui mais uma 12. Tem mais loot aqui. Cara, já que eu tô bem municiado... Opa, tem loot médico. Eu não vou ficar... Ah, qual é? Tá, eu não vou ficar moscando aqui, não. Senão eu não vou acabar morrendo. Loot militar. Loot militar. Tá, munição pra P90. Opa! Consegui uma mira. Isso é muito bom. O que que é isso aqui? É um Grip. Caraca, é pra gente colocar na arma. Tá, 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 tá. Deixa eu jogar fora a batata. Não, batata é comida, né? Pô, não posso jogar fora a batata. Munição... Tá, eu acho que isso aqui... Não vai servir pra nenhuma dessas armas, né? Deixa eu jogar fora aqui. Ok. Caraca, hoje é muito nosso dia de sorte, família. Muito mesmo. Não vejo a hora de contar pra Kira. Tá, tá legal. Deixa eu dar uma subida aqui em cima. Antes, deixa eu ver se eu consigo personalizar a Scar. Vamos ver. Tem como colocar esse Grip nela? Caraca, tem como colocar o Grip na Scar, meu. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tirar a mira dessa arma véia aqui, da parafal. E eu vou colocar na Scar, né? Pra ela ficar chique. Ó! Caraca! Fala se isso aqui não fica uma baita de uma arma, meu queridão. Olha isso, família. Tá, deixa eu ver. Tem mais uma mira aqui também. Será que tem como eu colocar na Glock? Vamos dar uma olhada. Pra Glock ficar baluda. Ah, mano. Tá de sacanagem. Sério, família. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Corujia tá muito bem equipado. Dá licença! Agora o Corujia tá baludo. Quero ver como eu me enfrentar, fi. Caraca, eu tô muito feliz, cara. A gente tá muito bem equipado. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vamos nos emocionar. Vamos tomar cuidado. Ok. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que a gente tem nesse baú. Nada. Tudo bem. Vamos dar uma olhada aqui. Nada também. Cara, agora eu vou dar uma boa basculhada. Porque o que a gente encontrou ali não é brincadeira. O pior é que aqui no mercado também teve uns equipamentos até que legais, né? Teve a mira pra nossa Glock. Teve o Grip. Então, provavelmente, a gente vai encontrar mais coisas aqui. É. Ou não. Será que tem alguma coisa aqui? Alguma comida ou algo do tipo? Nessa geladeira? Não. Não tem nada. Tá legal, tá legal, tá legal. Eu acho que a gente já encontrou até que bastante coisa, né, gente? Na verdade... Família, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar esperando o Johnny aqui. Até ele aparecer. Mas não se esqueçam de mandar a informação pra ele. Eu vou ver se ele aparece. Vou ficar de olho na área. Porque, cara, não é possível que essa aqui não seja a base do Johnny. Tinha muita arma, tinha muita munição. Não pode ser coincidência. Tá. Eu vou passar a noite aqui em cima e ver se... Eu acabo dando de cara com ele. Porque vai ser muito mais fácil desse jeito. Bom. Eu espero vocês no próximo episódio. Agora eu... Vou ter que esperar. Um bocado.